Paulo, é uma honra, bom dia! Bom dia, bom dia a todos, final de... O único defeito do Lucas é que tu faz pro time errado, né? É, mas é gente boa. É gente boa. Ele, Paulão da Supremac, né? Paulão da Supremac. Ei, Paulão! Atenção para as ofertas do Atlanta e Perdi. Carcaficha, Paulão! Final de semana tá recheado, ó. Costela Bovina Friboi, 18,99 o quê? Linguiça Calabresa, Excelência, 18,99. Linguiça Toscana, Excelência, 17,99. Carré Suíno, 17,99. Cerveja Skol Pilsen, a caixa com 15 unidades, 38,85 reais. Laranja Cutrale, 5,89. Tomate da região, 7,99. Então não perca tempo, viu? Olha, procure o Atlanta, ofertas em Perdi. Vai repetir mais uma vez, mas tem muito mais vantagem. Repete aí, Paulo. Ó, Costela Bovina Friboi, 18,99. Calabresa, Excelência, 18,99. Linguiça Toscana, Excelência, 17,99. Carré Suíno, 17,99. Cerveja Skol Pilsen, a caixa com 15 unidades, 38,85. Laranja Cutrale, 5,89. Tomate, 7,99. Então não perca tempo, dê um pulinho no Atlanta. Vale salientar ali, ó. Você tem o açougue com uma seleção de carne de novilha também. Você tem aqueles hambúrgueres de ambos, né? Ô, hambúrguer. Você pega aquele hambúrguer, hambúrguer e a Patrícia fazemos o quê de noite? Passamos no Atlanta, pegamos aquele hambúrguer, tu bota na frigideira, dá aquela grelhadinha de um lado e de outro, tu coloca dentro do pão. Você pega ali, já passa na padaria do Atlanta ali, já compra o pão, tá? Você pega aquele pãozinho, abre no meio, bota ali. Aí você prepara aquele, rapaz, fica uma delícia. Fica uma delícia, você não pode perder. E depois você arremata um pouquinho mais, pra antes de dormir, uma saladinha de fruta, que é especial lá. Ali, aquela ali é muito boa, hein? Espetáculo. Não perca tempo. Pedido pelo iFood? Pedido pelo iFood. Eu quero falar do nosso suco detox, suco saúde, que é sucesso, entendeu? O pessoal chega ali. Chega, fazendo a caminhadinha, já pega ali, entendeu? Água de coco, né? Entendeu? Então é uma maravilha. Não perca tempo, viu? Comprar barato de verdade. Aonde? Lá no Atlanta. Solta aí! Misa cheia todos os dias, é só aqui, no Atlanta. Costela Bovina Friboi, quilo 18,99. Linguiça Calabresa, excelência, quilo 18,99. Linguiça Toscana, excelência, quilo 17,99. Carreço Hino, quilo 17,99. Serviços Call Pilsen, 269 ml, caixa 28,85. Laranja Cotrali, quilo 5,89. Tomate, quilo 7,99. Atlanta, a verdadeira tradição em vender mais barato. Carreço Hino, 18,99. Assал o nosso lugar. Tchau. Abreço Hino. Obrigado.